Fala galera, beleza? Eu sou o Júlio, bem-vindos ao canal do Shark. Estou aqui hoje para falar para vocês sobre uma dieta muito simples e muito fácil para você estar fazendo aí na sua casa. Mas antes de começar esse vídeo, deixe aquele like, se não for inscrito ainda, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Bom, a dieta que eu vou falar para vocês hoje é sobre um termogênico que você pode encontrar, um termogênico natural, que você pode encontrar em qualquer supermercado, hortifruti aí perto da sua casa. Você vai gastar um valor muito, muito baixo comparado aos termogênicos que você encontra em lojas de suplementos, tá? E você pode fazer de uma maneira muito simples e rápida na sua casa. Bom, sobre o termogênico que eu vou estar falando para vocês. Esse aqui galera, isso mesmo, o gengibre. O gengibre é um alimento que você pode encontrar em qualquer hortifruti, qualquer época do ano. É muito fácil você estar encontrando ele, tá? Eu não tive a menor dificuldade para estar encontrando. E você pode fazer uma dieta dele com ele muito simples. Bom, primeiro vamos falar as propriedades que ele tem, tá galera? Ele tem uma ação muito importante no seu organismo. De qual maneira, de que maneira ele funciona, tá? Ele funciona como se fosse um termogênico natural. O que um termogênico faz? Termogênico nada mais vai fazer que acelerar um pouco o seu ritmo, tá? Regular a sua temperatura do corpo. Dessa forma vai fazer com que você deixe de acumular aquela gordura tão chata que muita gente tem, principalmente no abdômen, perder aquela barriguinha que muito incomoda. E ele acaba queimando isso. O que acontece? Muitas pessoas têm um metabolismo muito, mas muito lento. Então você faz sua alimentação, por mais que não seja tão pesada, pelo seu metabolismo mesmo ser bem lento, o que vai acontecer? Você acumula aquela energia. Você acaba não queimando tudo o que você consumiu. Com essa dieta com o gengibre, que é muito simples, é uma dica muito simples para você estar fazendo. Você vai fazer o que? Você vai estar queimando essa gordura que você está acumulando. Não diretamente, de uma forma indireta, porque ela vai mexer com o seu metabolismo e dessa maneira você vai eliminar esses erros do seu corpo, tá galera? É muito simples para você estar fazendo. Você pode usar gengibre e limão, tá? Para ficar um gostinho melhor aí. Você vai fazer um suco. Você vai ralar o gengibre e colocar num recipiente com água, numa shakeira ou numa jarra diferente e vai tomar sempre antes do seu almoço, tá? Isso vai funcionar também como inibidor de apetite. Você vai ver que você vai começar a comer bem menos, tá? E o resultado vai ser um resultado muito bom. Um prazo não tão longo, tá galera? Não é uma dieta que você demora meses para estar vendo. Você vai ver que o seu metabolismo vai melhorar muito a função hormonal do seu corpo também. Por quê? Porque o gengibre também tem dor do cortisol. Cortisol, para quem sabe, é um hormônio que o nosso próprio corpo produz. Esse hormônio, quando você fica num grau de estese um pouco elevado, o nosso corpo aumenta a produção desse hormônio. E o que ele faz? Ele produz mais gordura no seu corpo. Essa gordura acumula principalmente no seu abdômen. E é onde dá aquela barriga indesejada. O que ele faz então? Ele funciona como um inibidor do cortisol. Então, você deixa de produzir mais gordura. Consequentemente, o seu colesterol melhora. Porque o colesterol nada mais é que algo ligado ao seu IMC, que é o índice de massa corporal. Que quando você aumenta o nível de gordura, o seu colesterol vai lá em cima. Então, uma dica bem simples é estar usando o alimento, que é o gengibre. Que você vai pagar um valor muito sem ploro. Por exemplo, os que a gente compra em lojas de suplementos. E você vai estar sempre fazendo esse suco. Tem várias outras maneiras de estar inserindo o gengibre no seu dia a dia. Você pode estar inserindo o gengibre na sua alimentação, numa salada. Fazendo uma dieta um pouco mais regrada. Mas essa é uma dieta bem básica, tá? Que você pode estar fazendo aí na sua casa. Toda vez antes do almoço. Faz o suco de gengibre. Você pode também estar tomando durante o dia. É o conselho antes do almoço, porque ele vai inibir um pouco o seu apetite. Além de diminuir, vai aumentar o seu metabolismo. Vai fazer você realmente gastar aquela gordura, aquele alimento que você consumiu. Aquela energia que você precisa queimar. E quando você consome uma energia muito grande em forma de alimento. E não gasta. Ela consequentemente vira gordura. Bom, essa é a minha dica de hoje. Espero que vocês gostem. E se ainda não deixou o seu like, deixa aquele like. Eu vou ficando por aqui. Valeu! Tchau, tchau.